A gente já vem falando há muito tempo que o STF não quer prender o Bolsonaro. A gente já avisou essa história ainda em janeiro. O STF não quer prender o Bolsonaro e quem assistiu o primeiro documentário do Clube MBL, que foi com o doutor Arthur Rolo, ele falou que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então, conosco vocês viram antes o que a imprensa está falando agora. A imprensa está falando agora uma coisa que o Clube MBL já vem falando há meses. No caso da ineligibilidade do Bolsonaro, é algo que nós falamos em dezembro. Na verdade, nós filmamos em novembro e entregamos em dezembro. Estou falando isso por quê? Porque a própria Folha ter carimbado e tornado público, o que a Folha está avisando é o seguinte. O que a Folha está falando é o seguinte. É que agora há um caminho que está sendo tomado, que é um caminho político, porque não é um caminho jurídico, se fosse um caminho jurídico o Bolsonaro seria preso, que envolve a prisão, sendo bem claro, de envolvidos no dia 8, que envolve uma espécie de manistia para o Bolsonaro, por conta da autoria intelectual dele e por ser o cara... Se a gente seguir a teoria do domínio do fato, ele é o autor dessa tentativa toda, dessa intentona que envolve o Anderson Torres no dia 8, mas ele não seria preso, ele seria anistiado e nós teríamos na prática ele, com os crimes eleitorais dele, afastado das próximas eleições por um bom tempo. Como se tivesse tomado impeachment. E aí eu jogo para o Arthur, jogo para vocês todos. É muito estranho que a gente viva num país em que a Suprema Corte, antes de analisar os aspectos jurídicos de uma determinada causa, uma causa com impacto político, que é a possível prisão do Bolsonaro. Ele, questão da CNH, do inadimplente perder CNH e passaporte. Muita gente mandou mensagem para a gente sobre isso. Vamos falar sobre empresariado brasileiro e aí vamos tratar desses problemas. Arthur Duval, cujo sobrenome é Coragem. Eu vou falar uma coisa, cara. Eu concordo com tudo que você disse. Tem um ponto apenas, que é o seguinte. Voltou, pessoal. Caiu e voltou. Caiu ou voltou? Voltou, voltou. Voltou, voltou? Voltou? Riso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu concordo com o que você disse, da Suprema Corte estar tomando decisões muito mais pensando em aspectos políticos do que jurídicos. tem um ponto apenas que eu acho que é muito sensível, que é especificamente prisão de presidente ou de ex-presidente. Eu acho que nós acabamos de sair de uma eleição absolutamente polarizada, com pessoas nas ruas pedindo golpe de Estado, com tentativa de fato de golpe de Estado. Eu acho que é, neste caso específico, prudente que o STF entenda o peso político da sua decisão de prender o Bolsonaro. Eu, se eu fosse o dono da Suprema Corte, o Arthur é o ditador do STF, e eu pudesse ligar ou desligar a chave, prender o Bolsonaro ou não prender, eu esperaria um tempo. Eu também. Ainda entendendo do meu papel jurídico. Porém, eu vou colocar uma outra questão aqui muito polêmica. Será que a gente pode falar isso? Manda. Existe também uma série de interesses, eu não vou nem dizer só dos próprios ministros, mas das pessoas que rodeiam a corte, que podem estar ligados ao adiamento disso, porque se você vai prender alguém, alguém tem que se defender. Sempre que alguém tem que se defender, alguém vai ganhar dinheiro com isso. Então, é também, e aí é que está, nós estamos num país onde, infelizmente, a gente tem tão pouca confiança nas nossas instituições, que é capaz da gente poder afirmar, com base na realidade, que haja também não só um bom senso de timing político para as coisas, mas também um aspecto de interesse próprio no adiamento da prisão do Bolsonaro. Eu concordo. Então, assim, dá para a gente acusar, mas lógico que não. Eu estou falando isso aqui sem absolutamente nenhuma materialidade. Eu não tenho nada do que eu estou falando. Ah, apareceu um cara que nada, zero. O que mostra a tristeza da nossa situação, porque de puro instinto de brasileiro que está acostumado a ser enganado, de puro instinto de brasileiro que sabe como que são as ruas, a gente sempre tem um pé atrás. Sabe quando o cara chega bem tensionado para você e fala assim, cara, quero te vender isso aqui, é uma oportunidade para você. Está abaixo do preço. Então, mesmo quando eu vejo algo que parece ser uma decisão sensata do tipo, vamos esperar para ver o momento certo de colocar o peso da lei daquele que tem sim relevância política, naquele que tem sim relevância política, eu vejo com... Será que não tem algo por trás disso? Eu não sei, cara. Eu não coloco minha mão no fogo. Então, isso é triste, cara. Infelizmente, pode ser. Infelizmente, pode ser. Sim.